Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem da Pós-TV 247, de todas as comunidades que nós estamos juntos aí, Sejus, Pampédia, Filosofia e Movimento e tantos outros que apareceram zapeando por aí. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas. Eu sou a Carla Pavão. No dia de hoje eu queria começar um novo estudo com vocês. Eu vou pulando os livros, indo, voltando, trazendo conteúdo, à medida em que eu vou lendo os capítulos desses livros. E é uma questão que é importante no multiverso espírita, porque nós não nos consideramos de forma alguma a humanidade de Jesus. Então eu peguei este livro, que é um livro católico, né? E esse, o José Castilho, eu vou ler aqui o que ele é. Ele nasceu em Granada em 1929, doutor em Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma e nasceu em Granada, Roma e Madrid, sendo professor convidado em São Salvador. Foi fundador e membro da Direção, Associação de Teólogos e Teólogas, João XXIII, além de autor sobre obras de espiritualidade. É da editora Vozes e a Humanidade de Jesus. E o primeiro capítulo, que eu vou estudando junto com vocês, né? O primeiro capítulo, ele vai fazer uma pergunta que eu acho essencial. O que nos faz humanos? O que nos faz humanos, né? Nesse multiverso de espiritualidade, nesse multiverso que nós estamos aqui constantemente aprendendo. Ele vai dizer o seguinte, ó, pra responder essa pergunta, precisamos começar uma discussão elementar. Falar do ser humano e ser humanos não são a mesma coisa. No primeiro caso, falando de uma questão antropológica, no sentido de nos referirmos a um problema ético. Além disso, ele fala, mais adiante, eu vou conversar mais sobre isso, mas quando nós olhamos a origem do ser humano, nos tempos de Darwin e as novas investigações do assunto, nós vemos que desde os chimpanzés até os seres humanos, né? Houve toda uma trajetória que foi determinante de um comportamento humano, no sentido que ele vai explicar nesse capítulo. Então, ele vai dizer, não se trata de uma solução definitiva a problemas nesse momento, que ainda vão ser debatidos durante muito tempo, né? Nos âmbitos do saber e que ele não é especialista nisso. Mas ele quer se pronunciar, porque isso é inquestionável dentro da questão da espiritualidade. Nós não precisamos tirar nenhuma conclusão aqui, mas nós olhamos o homo sapiens como que alcançando uma inteligência necessária para estabelecer uma civilização dentro de 100 mil anos. E esses vestígios do homem sapiens, a gente olha lá na África, claro, 100 mil anos, as primeiras capacidades estéticas e simbólicas que vão se situando antes de Cristo, né? Antes de Cristo. Então, aí ele vai fazer uma pergunta, né? Seria possível garantir que a partir de então ficou definitivamente diferenciado o ser humano das espécies que o percebem na evolução? Então, ele vai dizer o seguinte, essa resposta tropeça, né? Ela tropeça na dificuldade, por exemplo, que a gente sabe que os chimpanzés têm laços afetivos, que eles brigam, que eles se reconciliam, que eles enganam, que eles, enfim, fabricam ferramentas, que eles se automedicam, que eles vivem em sociedade. Então, tem uma série de questões aí que fazem parte desses ambientes em que eles vivem, né? Então, o que nos distingue, né? Onde que nós... O que nos faz humanos, né? E ele vai dizer o seguinte, que tem gente que vai dizer da diferença do tamanho do cérebro, que também faz parte disso, que vai dizer da diferença dos genes. O próprio Carl Sagan, tem vários vídeos dele na internet, né? Falava da diferença do intelecto humano com relação aos animais, que era uma coisa quantitativa e não qualitativa, enfim. Tem uma série de pensadores aí que vão trazer muitas coisas e esse tema, ele é muito argumentado em questão de capacidade e aptidão simbólica, né? Que nós estamos falando. E essa capacidade simbólica, muitas vezes, nos distingue entre pré-humanos. Então, o elemento de maior medida do que qualquer outro nos faz sermos diferentes de todas as outras criaturas é o modo singular com que tratamos a informação que recebemos. O dom do raciocínio simbólico não só está ausente nos familiares mais próximos, que ainda permanecem vivos, os grandes simbólicos, mas também estava a olhos vistos naqueles que já se extinguíram, mas ainda nos primeiros humanos, cujo aspecto era idêntico a nós. Claro que quando a gente vê algumas manifestações aí, né? Contra a vacina, negando com a terra plana, a gente fica pensando onde que está isso daí. Mas, a rigor, somos dotados disso. E eu tenho feito uma defesa muito grande de um movimento espírita, dialógico, crítico, que a Dora também traz no Semeando Espiritualidades, aliás, comunidade da Pampédia. Estamos juntos, juntas e juntas também. Esqueci de falar no começo. Então, nós somos humanos porque nós possuímos essa capacidade simbólica de experiências simbólicas que o restante não tem acesso. E, por conta disso, nós conseguimos narrar essa história humana, temos a história dos descobrimentos científicos, mas nós temos que chegar aqui no fundo de uma questão que nos interessa mais, saber dessa capacidade, dessa expressão simbólica, no que elas nos diferenciam dos símios? O que, por exemplo? Então, que consequências isso comporta na nossa vida? Como é que funciona isso, né? Resumidamente, para falar de uma forma bastante simplificada. Então, ele vai dizer assim, que os fenômenos mais extraordinários da história da paleontologia foi o descobrimento do local chamado de Cima de los Huesos, na Serra de Atapuerca, em Panha, de um artefato que consistia numa biface vistoso talhado em quartizito de cor vermelha, que foi denominado Excalibur. E essa peça de fabricação achada nesse lugar, até o dia de hoje, não se admite outra interpretação, a não ser a expressão simbólica mais antiga que se tem a notícia. Então, nós estamos falando de um objeto talhado, que foi descoberto há 100 mil anos, e qual que é o significado desse adorno, né? Desse objeto super antigo para a gente analisar. Então, ele dizia o seguinte, que os investigadores de Cima de los Huesos, eles dizem o seguinte, que para os estudiosos, entre os estudiosos da paleontologia, eles explicam que após essas descobertas e essas investigações de Atapurca, a história da encefalização da evolução humana sofreu uma mudança radical. Por quê? Porque eles começaram a saber que o tamanho do corpo não variou desde o Homo ergaster, ou ergaster, ergaster, que está escrito aqui, a 1,8 milhões de anos no Arco de Turcana, no Quênio, até o Homo Hadelbergensis, que é o primeiro hominídeo há 600 mil anos atrás que existiu na Europa. Contudo, enquanto o tamanho do corpo não mudou, o cérebro foi aumentando de 800 centímetros cúbicos no ergaster para 1.200 centímetros cúbicos no que é descoberto em cima de los Huesos. Ou seja, por que mudou a dimensão? Para que aconteceu isso? Isso é um teólogo falando, gente, não é um cientista, tá? Ele vai dizer assim, olha, por que foram descobertos utensílios e artefatos que eles estavam evoluindo, né? Que havia o quê? Uma inteligência tecnológica, uma inteligência social, né? E que esse desenvolvimento tecnológico ele estava lá expresso nas pedras cortantes, nos objetos de caça, na própria defesa, na alimentação. Então, o desenvolvimento de tudo isso requer o quê? Imaginação, planejamento, criatividade, a faculdade de entender a natureza, os fatores ambientais que estão lá e como eles ocorrem, como eles são determinantes da própria vida em condições, nessas condições. Então, e aí ele vai desenvolver o quê? Relações sociais, né? Ele vai desenvolver relações sociais que tem que ter essa capacidade indispensável de tomar consciência do comportamento dos outros membros do grupo e de advertir, exatamente, porque não tem lei, né? Então, tem isso. Então, ele foi capaz de esculpir esse artefato biface, ele não se limitou a construir um instrumento tecnológico, né? Mas ele se preocupou com a estética, era vermelho, e ali estava expressa o quê? A simbologia. Então, esses, sejam quais forem os condicionamentos cronológicos e ambientais desse fato, na Idade da Pedra, há 76 mil anos, no norte da África, né? No Marrocos, surgem os colares, né? A gente vai nos museus aí, a gente vê vários colares, são muito mais bonitos que os 100 mil anos antes de Cristo. Então, no período mesolítico, surgem as sepulturas, aí depois surgem as oferendas, né? Os artefatos de sílex, as joias, e aí nós vamos andando com essa inteligência tecnológica que vai causando esse avanço do cérebro, mas que vai determinando o quê? Uma inteligência social. Eu sei que hoje em dia, às vezes, parece que a gente não tem, né? Uma parte da população não tem essa inteligência social que ainda estão chamando gente de mito. Mas, nós somos, desculpa, gente, isso não faz parte do país do bem, mas desculpa o desambar. Mas, nós somos dotados dessa inteligência social e tudo isso para nós chegarmos a um ponto de compreender que quando nós falamos de símbolos e de mentalidade simbólica, nós estamos falando de questões importantíssimas para o ser humano e para a nossa condição humana. Costuma-se dizer que Picasso teria afirmado que os pintores das cavernas, por exemplo, da caverna de Altamira, eles haviam deixado sem, eles o haviam deixado sem metas para alcançar. Olha isso, o Picasso falando isso. Por quê? Porque tinha uma mentalidade simbólica lá naqueles vasos que era muito comunicante. Você olha aquelas pinturas, rupestres, você consegue entender o que eles estão comunicando para a gente. E para um pintor, mesmo no nível do Picasso, é difícil você chegar naquela simbologia, a linguagem, a comunicação linguística, a comunicação simbólica, tudo isso é muito importante, porque o que nós fazemos aqui no Paz e Bem, por exemplo, nós comunicamos conhecimentos através de experiências, de símbolos, de texto, de teologia, de espiritualidade, às vezes de ciência, como a Fernanda faz, trazendo para a gente mulheres e mitos, vários estudos. Então, tudo isso, para quê? Para a gente transmitir o nosso carinho, como uma mãe faz com o bebê, para transmitir, muitas vezes, às vezes a gente transmite o nosso medo e a gente se livra desse medo falando com a comunidade aqui Paz e Bem. Do mesmo jeito que quando nós não estávamos nessa situação pandêmica, o beijo, o abraço, a carícia, o afeto, todos esses símbolos, eles tinham uma ideia de conhecimento, de reconhecimento, tinha essa inteligência social que nos ligava enquanto vidas humanas. E essas vidas humanas, que muitas vezes nós percebemos que Jean-Paul Sartre, segundo o ator, ele dizia assim, que o olhar precede o olho. O olhar precede o olho. E ele acrescenta, e aí ele vai dizer que Pedro lá em Travon, ele vai dizer, ver e olhar não são a mesma coisa, já que receber informação e comunicar experiências, emoções e sentimentos não é a mesma coisa, porque tem a complexidade do ser humano. Então, aqui nós estamos falando de dois pensadores, um francês, o outro eu creio que seja, talvez seja espanhol mesmo, mas eu vou trazer um brasileiro, o Gaiarsa. O Gaiarsa tem um livro sobre o olhar, onde ele fala dessa capacidade de formação de imagens dentro do nosso cérebro como médico, que ele era psiquiatra, e como nós somos capazes, como as nossas disposições corporais, elas se atêm a essas emoções. Se você não perdeu, assiste lá, Corpo e Espírito, na playlist, que a Fernanda fala muita coisa sobre o Gaiarsa nesse ano que ela lançou o livro 100 anos do legado de Gaiarsa. Voltando aqui para o nosso texto, deixa eu ver se vai dar tempo de eu falar tudo ou se eu vou ter que reduzir um pouco. Ele vai dizer assim, que durante 100 mil anos os homo sapiens foram bons caçadores e coletores que viveram em pequenos bandos com um mundo que certamente era limitado segundo o seu mundo mítico, mas seu mundo mítico era muito rico e essa riqueza foi passando entre gerações, gerações e gerações. Então, que aos poucos foram precisando de menor mobilidade. Mas tudo isso, porque ele vai dizer sobre o quê? Sobre uma coisa que também é muito importante, muito cara nesse multiverso espírita, eu já fiz vários faz-bens sobre a questão cultural, né? E nós, a gente traz aqui, Clarice Lispector, a gente traz aqui uma série de poetas, poetisas, adora, tem feito boas palavras por um bom dia, trazendo todas essas coisas, porque esse multiverso cultural, ele é resultado de avanços, de avanços que nos definem como humanos, né? Por isso que a cultura está sendo tão atacada, porque são experiências e expressões simbólicas que nos unem em costumes, em tradições, em formas fundamentais de vida, de relações humanas. Por exemplo, esse ano foi o primeiro carnaval da minha vida sem carnaval, né? E é uma sensação muito diferente, até um pouco negativa, né? Porque você, eu não sou uma grande carnavalista, nada disso, mas assim, você sente que está faltando uma parte, está faltando algo. Olhar para o carnaval sem carnaval foi muito, foi uma experiência muito surpreendente, muito diferente. Acho que até para quem está acostumado a se esconder no mato e detesta carnaval, porque não tinha, né? Você vai ligar a TV porque não tem carnaval. Então, assim, não tem aquele clima todo que ficava no ar. Então, ele vai dizer assim, por volta de 3.300 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia nasceu a escrita, na Mesopotâmia, nasceu a escrita cuneiforme, e aí nasceu a agricultura, a metalurgia e tudo mais. E esses fatos permitiram que a gente tivesse uma civilização e essas técnicas, né? Da antiguidade foram, de certa forma, trazendo o aprofundamento das desigualdades econômicas, da reaulaquia social vertical e do poder despótico. Então, o que ele vai dizer? Que a civilização demonstra que a evolução tecnológica e a evolução social, elas se dissociam. A gente vê isso no Brasil, a gente vê claramente, né? Essa dissociação. e que pode ter uma degradação, uma decomposição dos processos sociais, como a gente vivencia aqui direto. Mas, voltando à pergunta do capítulo, o que nos faz humano? Então, ele vai dizer que ele orienta a resposta dele na seguinte, para ser concreto, a experiência simbólica nasce e cresce e se faz viva em nós, não necessariamente no aperfeiçoamento das tecnologias que descobrimos na fabricação de instrumentos de defesa e luta para nos protegermos, sentimos seguros e atacar o inimigo. Mas, no enriquecimento dessa comunicação simbólica que expressa a relação, encontro, satisfação, sensibilidade com aquilo que nos faz felizes, que nos ajuda, que nos dá diálogo e bondade. Então, esse pensamento simbólico, ele nos torna, torna a vida mais grata, suportável, íntima, a convivência que nos humaniza e traz uma força para a nossa mente e cérebro. E por que eu trouxe esse texto, gente? Porque nós somos extremamente humanos aqui no canal Paz e Bem. Eu tenho a oportunidade de participar do bate-papo praticamente todo dia, eu entro em Boas Palavras, eu entro no Caminhos, eu entro no meu Paz e Bem, eu entro no Semeando, eu entro no Filosofia e Movimento, às vezes, quando também me dá, eu dou uma entradinha nos que o Mauro apresenta, enfim, estou sempre por lá. e essa comunicação de afeto que nós fazemos aqui, apesar de virtual, ela nos faz humanos, ela nos faz ter, nos apropriarmos, ele diz aqui, o termo humano vem do latim humus, terra, daí a conexão do humano, o mesmo que humilde, com o solo, é literalmente próprio ao mais baixo, a terra, o que está agarrando ao solo, inclusive ao que se arrasta pela terra ou pelo chão, ou seja, trata-se de tudo aquilo que significa grandeza, honra, importância. Então, falar da nossa humanidade aqui no canal Paz e Bem, nessa espiritualidade, nessa experiência tão difícil dessa pandemia que nós vivemos, também nos leva a falar dessa humanidade de Jesus. E então, essa humanidade de Jesus, ela está em forma, em estilo de vida, é uma humanidade que é um projeto de vida, quantas vezes, nós tivemos o curso do Perulima Vasconcelos falando sobre o Jesus histórico, então, é um Jesus que é oposto a esse mundo de dominação, mas é um Jesus que ele é em si só identificação, identificação com essa humanidade. Então, esse é o primeiro texto, eu vou estudar os outros e vou trazer os poucos, deixem aí nos seus comentários o que vocês acharam, eu sempre passo, dou uma curtida, mesmo que não dê para responder todos, eu dou uma curtida, eu mostro que eu estou presente, porque é muito importante essa humanidade nossa, nesse momento que nós estamos vivendo, e principalmente essa reflexão sobre a nossa humanidade se refletindo na humanidade de Jesus. Não se esqueçam, tem caminhos de espiritismo e tem muito mais programação hoje. Um beijo grande, gente, paz e bem, paz e bem, está começando a nova turma da Universidade Livre, PANPED, Equador, encontro e coordenando de pós em pedagogia espírita. Se você tem condições, se você quer fazer essa pós de diálogo interreligioso, transformou a minha vida, foi um momento único, se inscreva, tá bom? Um beijo grande, gente, paz e bem.